Música Nesse teatro, só nesse, só nesse, só nesse, a nesse eu acho que nós já fizemos, 33 vezes, 33, 33, é o número, é o número, o que que é você, o que? 33, eu joguei, eu joguei, 33, caracas, e aí? Ganhou? O 33, foi eu, cara, você que veio com a tia Gal, não é? Você veio com a Gal, vai dividir com ela? Com certeza, a Galvinha, coroa aí, Gagá, é muito, é muita grana, É, no 33, né? Não pode ser, cara, eu sempre sonhei, 33, né? É, a gente jogou, eu joguei, era muito dinheiro, muito, apostou muito? Era na loto, 33, era o número, 33, a loteria, era o dinheiro que a gente jogou, É, mas assim, na segunda-feira, a segunda-feira vai abrir, é lá, é isso, Senta aqui na segunda-feira, que aí a caixa abre, amanhã, é isso, senta aí, que a caixa vai abrir segunda, e aí a gente... É, exatamente, Pega aqui, ah, não, 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 agora foi um absurdo, isso, agora, agora, vai, tem gente que... Se eu estiver aqui na frente, Henrique... Ah, olha, você já multou, tem gente que recebeu 10 multas aqui, ó... Bora então, velho... Ó, vem, vem, vem pra cá, vem, 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 volta... Vem, 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 ó, a outra... Não, vem cá, vem cá, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sobe, 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 sobe... Ai, 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 tá rindo e tá beliscando a bunda... Porra, velho... É, não, tá... Que que é? Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá... Que puta, velho... O que que foi? Inferno? É, é um absurdo isso... Quem que fica beliscando a gente? É, além de rir, tão fazendo o quê? É horrível... Emberiscando, logo na bunda... É um absurdo, né? As mulheres não podem passar por isso... É, eu acho que não... É muito feio... Você tem razão, senta aqui então... Isso... Não, ali naquele lá de trás... Pode vir aqui, meu querido... Olha, ele fica aqui... É, aqui, esse... Esse é o seu lugar... É pra continuar o show... Ele mudou... Não, eu tô melhor já... Ele mudou de lugar, velho... Tá tudo ok, obrigado, viu? Só pra... É... Tranquilo... Vamos lá... Só pegar... Vamos lá... Vamos lá...